Deus abençoe a sua vida meu querido irmão que acompanha aqui o nosso canal com fé venceremos e a você que descobriu esse canal por acaso quero te dizer uma coisa meu querido irmão Deus é o mesmo ontem hoje e será eternamente Deus não falha Deus também não tarda ele chega na hora certa devemos abrir o nosso coração e dizer a ele o que nós sentimos dentro da nossa alma querido irmão quantos pedidos de oração quantas pessoas desesperadas quantas pessoas estão gemendo neste momento perderam seus antes queridos quantos estão com pessoas internadas nos hospitais e não sabem o que fazem neste momento terrível de pandemia que assola o mundo mas irmãos te digo uma coisa Deus conhece todas as coisas o choro pode durar uma noite mas alegria ela vem do amanhecer crê nisso crê nisso meu querido irmão Deus ele está vendo o teu sofrimento Deus conhece as suas necessidades não fique perguntando ah porque aconteceu isso não meu querido irmão fala assim senhor eis-me aqui Deus conhece o teu ontem conhece o teu hoje o teu amanhã o teu caminhar Deus conhece todas as coisas eu neste momento quero te convidar a fazer uma oração comigo e eu sei que você que está me assistindo neste momento tem fé que o senhor irá agir na sua vida tem fé que essa provação vai passar eu tenho certeza disso então eu peço você ore comigo ore comigo neste momento senhor eterno Deus bondoso pai o senhor sabe de todos os pedidos de orações que nós temos recebido o senhor sabe o desespero de muitas vidas mas também o senhor sabe que muitas pessoas têm recebido bênçãos nós através desse pequeno canal desse simples canal através das nossas orações ah senhor meu Deus vá de encontro neste momento e faça um milagre meu pai como o senhor tem feito eu creio senhor eu creio sim eu creio senhor eu creio quantas pessoas meu Deus estão orando conosco neste momento quantas pessoas não acreditavam mais na salvação da sua alma na cura que não acreditavam mais que poderiam sair dessa aprovação mas neste momento orando comigo estão crendo e neste momento como teu servo eu declaro a vitória na vida dessa pessoa a vitória na vida financeira que está assolando o lar sem emprego sem a renda sem o dinheiro e as contas chegando a cura senhor desse ente querido que está hospitalizado ou até mesmo essa pessoa que me vê neste momento está que está num hospital desenganado sem solução meu Deus entro com providência cura neste momento liberta meu pai as pessoas meu Deus que não tem mais alegria de viver com a depressão ou com a insônia salva senhor essa pessoa que está neste momento convicta entregar a sua vida ao senhor meu Deus receba Jesus transforma e liberta para que ela seja uma nova criatura neste momento seja diferente as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo entra com providência meu Deus liberta salva cura ah meu Deus essa pessoa desesperada agora de joelhos chorando meu pai oh meu Deus receba Jesus dê a vitória em nome de Jesus amém meu querido irmão receba creia creia na sua vitória creia na sua cura creia na solução financeira creia neste momento não deixe o desespero tirar a sua fé somente creia creia receba a vitória em nome de Jesus amém meu Deus no cito tá ela 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 E aí